Eu já diria Ivan Karamazov, e o Camus, que leu Os Irmãos Karamazov, sabe disso, obviamente, é fácil afirmar a vida enquanto você é jovem, enquanto você tem desejo, desejo sexual, enquanto se dá mais risada do que se chora. Essa é a pergunta cósmica. E o Camus sabe que essa pergunta é trágica. Lá no Idiota, no romance O Idiota do Dostoevsky, o Ipalit, que é um jovem de 20 anos que tem tuberculose e vai morrer em poucas semanas, pergunta para o príncipe Muschkin, que é a encarnação da Estevskina de Jesus Cristo e Dom Quixote, a fusão da Estevskina de Jesus Cristo e Dom Quixote. Por que você, o cristão, vai permanecer vivo e eu vou morrer? Quer dizer que o seu Deus tem os eleitos? E sabe o que o Muschkin diz para o Ipalit? O príncipe Muschkin, Ipalit, você deve nos perdoar por nossa felicidade.